Estou aqui na noite deste domingo, dia 23 de outubro de 2022, aqui na Avenida Coronel Vicente Ramos, Barrio Olho da Água dos Casuzinhos, em Arapila e Calagoas, onde houve aqui uma colisão envolvendo três veículos, deixando duas vítimas feridas e uma em óbito. Informações que passaram aqui um veículo e duas motocicletas. Aí houve aqui uma colisão. Com impacto, um casal que estava numa moto Honda Pop, ficou ferido e foi sofrido pelo pessoal do SAMU. Já o condutor da Honda Bis morreu no local. Após a colisão, a mulher saiu do local com o veículo. Foi acionado o pessoal da BPRV. Está aqui aguardando a chegada do IC e do ML para fazer os procedimentos.